Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rosiana Oficial. O vídeo de hoje é uma tag. Eu vou começar falando o nome das participantes dessa tag, dos canais participantes, que é o canal da amiga Vida na Roça com Amanda Salles, o canal Érica Vida na Roça, o canal Clenilma Firmo, o canal Rosiana Oficial que sou eu, o canal Edivânia. É de Vânia Calvalcante Oficial, o canal Silvana Dicas, o canal Lá na Roça da amiga Célia, o canal Vida Simples da Sandra na Roça, o canal Angélica Flor e Família na Agricultura, o canal Silene de Tudo um Pouco Oficial e o canal Leila Carvalho. Esses são os canais que vão participar e a tag de hoje é de perguntas sobre a vida no campo. Então, a primeira pergunta é, como é sua lida na roça? Você ajuda a cuidar dos animais ou você só cuida das coisas de casa? Bom, gente, eu cuido das coisas de casa e também da roça. Eu gosto bastante de trabalhar na roça. Como é sua experiência morando na roça? Bom, gente, eu não, assim, a experiência é só plantar, né? Que a gente não cria animais, só cria galinha. Então, a minha experiência é só plantar e limpar. Quanto tempo você mora na roça em geral? Bom, gente, eu moro na roça desde pequenininha. Então, eu nasci e fui criada morando na roça. Então, são aproximadamente 35 anos, né? Você largaria a roça para morar na cidade? Sim, eu sairia da roça para morar na cidade porque na cidade é mais fácil de emprego. O que você faz, mas não gosta na roça? Exemplo, limpar a quintal, cuidar dos animais, essas coisas. Eu gosto de trabalhar na roça. Não tem nada assim que eu não gosto, não. Então, como eu já disse, eu só cuido das galinhas, que eu só crio galinha, não crio outros animais. Galinha e um cachorro, né? Qual a parte mais difícil em morar na roça? A parte mais difícil em morar na roça é a época da seca, que falta água, né? E na época também, assim, época não, desculpa. É para trabalhar, assim, emprego. Não tem emprego aqui na roça. Só quando chove mesmo a gente planta. Qual é o seu projeto para fazer na roça em 2024? O meu projeto é só fazer essa plantação, essa pequena plantaçãozinha aqui de feijão e milho. Eu vim gravar aqui, ó, tá bem pequenininha ainda o feijão e o milho que a gente plantou, eu e meu esposo. Você já morou em outra fazenda ou sítio antes que você morou? Qual é a sua diferença? Bom, gente, antes eu já morei no sítio lá de meu pai e também já morei no sítio de meu sogro. Então, que lá é uma serra, é serra do Inácio. Lá é melhor para plantação, porque lá faz plantação de mandioca. E aqui onde eu moro é diferente, porque a gente só planta. É uma vizinha aqui que dá terreno para a gente plantar, não é nosso o terreno. Então, essa é a diferença. Nos relata um pouco da sua história, quando você foi para a roça, se teve medo, qual a dificuldade que teve, enfim, conta como foi. Bom, gente, o que eu tenho medo quando eu venho para a roça é só de cobra mesmo. Porque às vezes tem cobra, né? Mas é difícil ter. Então, antes de sair de casa e antes de entrar na roça, eu faço uma oração. E Deus é quem protege. E a última pergunta é, o que você falaria para alguém que pensa largar a cidade para a roça? Então, na roça tem bastante dificuldade, né? Na época da seca. Na época do inverno, até que é bom morar na roça, porque vem as farturas, né? Que é a plantação de milho, de feijão. Mas não é muito fácil viver na roça, né? Bom, gente, antes quando eu morava na casa de meu pai, quando eu era adolescente, eu gostava bastante de trabalhar mais meu pai na roça. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.